Estatas e cafés e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou na janela do meu tomba Nada é fácil de entender Glória a Deus É só o vento lá fora Eu quero ouvir, meu amor Eu quero ouvir, meu amor Vou fugir de casa Posso dormir aqui Não vou ser Sou o vento Vivo, meu amor Só cantar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Vocês Mas o vento Levanta a mão, vai É preciso acabar Porque se você parar Na verdade não há E diz O que que o céu me achou Explique a grande folha do mundo São meus filhos que dão conta de mim Eu, Marugão, a minha mãe vai visitar Eu moro na Eu moro em qualquer lugar Já morei Me lembro mais Vamos lá, Bangu Vamos lá, Bangu É preciso acabar Se não houvesse amanhã Porque se você parar Na verdade não há Estou a nossa conta agora Você me diz que seus pais são Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo São crianças como você O que você vai ser Eu, Marugão, a minha mãe 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 vai ser Obrigado!